Amor, mamãe, amora, mamãe. Ai, mãe, essa tia é tão chata. Ela tá comendo as minhas orelhas, mãe. Eu não consigo ter pai, quando você vai viajar, viu, mãe? Eu não consigo, eu tive que deixar ela me fazer carinho. É, ela é pancosmano, mas eu recebo carinhas, mamãe. É, muito chata, muito chata, fazia, mãe. Olha como ela come minhas orelhinhas, mamãe. Ela come muito minhas orelhas, mamãe. Sufro. Olha o sofro na mão dessa tia louca, viu? Tudo isso por um tempo e deixa, mamãe. Agora, tia, enquanto isso, os mamães estão comendo. Cadê o ordinário? Tão, tão, assim, ó. E com essa coxadinha da coluna toda, mamãe. Fala tchau, mamãe, que agora a tia vai usar as suas mãos pra me coxar.